O homem de 35 anos nunca havia sido preso e por isso nem soube disfarçar ao encontrar os policiais na GO-060 no Conjunto Vera Cruz em Goiânia. Quando se deparou com as equipes do 9º Batalhão, subitamente tentou evadir, pegou o retorno, inclusive quase caiu da motocicleta. Por essa razão as equipes fizeram a abordagem desse homem. No momento que foi feita a busca pessoal nesse indivíduo, foi encontrado nas vestes dele, por baixo do blusão que ele utilizava para trafegar, uma peça de maconha. Nessas imagens feitas na casa do preso em Trindade, uma surpresa. No quarto, mais 14 quilos de maconha escondidos em um tambor de plástico. Para a polícia, o homem assumiu que fazia essas entregas nas cidades de Trindade, Goiânia e Aparecida de Goiânia. E todos os clientes eram traficantes dessas cidades. O entregador do tráfico e os 15 quilos de maconha foram levados para a central de flagrantes. Revelou que trabalhava para o crime organizado, atuante na região metropolitana. Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia. Esse indivíduo não tem passagens, o que tem sido comum, principalmente pessoas que sem passagens têm sido recrutadas para essa prática ilícita, especialmente para a entrega de grandes porções de drogas. É a distribuição da droga, onde as facções do crime organizado repassam esse entorpecente para esses indivíduos que distribuem para outros traficantes, que por sua vez vendem aos usuários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.